Sandrinho, escapa bem na marcação do Igor, trazendo o Sandrinho pra perna esquerda, bateu pro gol! Gol! O do Juventude! Sandrinho, camisa número 9! Olha o Petkovic, lindo passe do Petkovic, chegou o Marco Brito, abriu o espaço, foi empurrado e o árbitro marca o pênalti! Pênalti pra equipe do Vasco! Autoriza o árbitro, partiu pra bola o Petkovic, perna direita, gol do Vasco! Petkovic, camisa número 10!